Eu não fiz mal a ninguém Quero desabafar, arrancar a dor que tenho no meu peito Ai no meu peito Minha vida é mesmo assim e ninguém já quer saber Mas se fui eu que errei, só queria perceber Se na vida quem errou não tem mais o perdão nem o amor de ninguém Ai se fiz mal a alguém Não me podes condenar porque ninguém é perfeito Já não há razão para ser infeliz mais deste jeito Eu só quero apagar a tristeza que há em mim e pôr um fim Só Deus me pode julgar, Ele é o ser mais perfeito Só Ele pode perdoar, na vida não há outro jeito Eu não sou mais que ninguém Sou aquele que dava a vida por ti Não me podes condenar porque ninguém é perfeito Já não há razão para ser infeliz mais deste jeito Eu só quero apagar a tristeza que há em mim e pôr um fim Só Deus me pode julgar, Ele é o ser mais perfeito Só Ele pode perdoar, na vida não há outro jeito Eu não sou mais que ninguém Sou aquele que dava a vida por ti Só Deus me pode julgar, Ele é o ser mais perfeito Só Ele pode perdoar, na vida não há outro jeito Eu não sou mais que ninguém Sou aquele que dava a vida por ti Lele, 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 Lele... Lele, lele... Lele, lele, leleya... Lele, lele, lele... Eu me aperto em teu corpo, ao teu lado fico louco Contigo eu fico assim Esses teus lábios de mel, cheiro da tua pele Ficam fora de mim Eu quero mais contigo, ser o teu porto de abrigo Levar-te à loucura e ter-te só para mim Já só quero estar contigo, sem ti nada faz sentido Vou levar esta aventura até ao fim Ai como é bom te amar, nos teus braços chegar Não quero que vás embora da nossa cama Ai como é bom te amar, do teu sabor provar És a única que acende a minha chama Ai como é bom te amar, nos teus braços chegar Não quero que vás embora da nossa cama Ai como é bom te amar, do teu sabor provar És a única que acende a minha chama Eu me aperto em teu corpo, ao teu lado fico louco Contigo eu fico assim Contigo eu fico assim Esses teus lábios de mel, cheiro da tua pele Fico fora de mim Não quero mais contigo, ser o teu porto de abrigo Levar-te à loucura e ter-te só para mim Já só quero estar contigo, sem ti nada faz sentido Vou levar esta aventura até ao fim Ai como é bom te amar, nos teus braços chegar Não quero que vás embora da nossa cama Ai como é bom te amar, do teu sabor provar És a única que acende a minha chama Ai como é bom te amar, nos teus braços chegar Não quero que vás embora da nossa cama Ai como é bom te amar, do teu sabor provar És a única que acende a minha chama Ai como é bom te amar, nos teus braços chegar Não quero que vás embora da nossa cama Ai como é bom te amar, do teu sabor provar És a única que acende a minha chama Ai como é bom te amar, nos teus braços chegar Não quero que vás embora da nossa cama Ai como é bom te amar, do teu sabor provar É a única que acende a minha chama Ai como é bom te amar, do teu sabor находится Nas ondas do teu corpo eu me deixo embalar Sinto que por ti eu me estou a apaixonar Dizes palavras loucas só para me conquistar Juntamos as nossas bocas em mil beijos sem respirar Entramos nesta paixão que nos faz enlouquecer O meu coração quase dói de tanto bater Sinto um calor no peito que arde de eu por ti E eu fico assim sem jeito quando estás comigo aqui As ondas do teu corpo são mar de fantasia Tudo que o dia a dia eu quero para mim As ondas do teu corpo são mar do meu desejo São ondas que eu beijo quero todas para mim As ondas do teu corpo são mar de fantasia Tudo que o dia a dia eu quero para mim As ondas do teu corpo são mar do meu desejo São ondas que eu beijo quero todas para mim Entramos nesta paixão que nos faz enlouquecer O meu coração quase dói de tanto bater Sinto um calor no peito que arde de eu por ti E eu fico assim sem jeito quando estás comigo aqui As ondas do teu corpo são mar do meu desejo São ondas que eu beijo São ondas que eu beijo quero todas para mim As ondas do teu corpo são mar do meu desejo As ondas do teu corpo são mar do meu desejo São ondas que eu beijo quero todas para mim As ondas do teu corpo são mar do meu desejo As ondas do teu corpo são mar do meu desejo Tudo que o dia a dia eu quero para mim As ondas do teu corpo são mar do meu desejo São ondas que eu beijo quero todas para mim As ondas do teu corpo são mar de fantasia Tudo que o dia a dia eu quero para mim As ondas do teu corpo são mar do meu desejo São ondas que eu beijo quero todas para mim As ondas do teu corpo são mar do meu desejo Eu quero mais com ela Cada momento e a cada dia eu penso nela Estou preso ao seu olhar Estou-me a apaixonar Eu acho que já não vivo sem ela Estou preso ao meu desejo Marcámos um encontro para falar Sentados naquela mesa de bar Troquei na sua mão Um sorriso soltou Sentiu-lhe Sentiu o palpitar do coração E então pedi-lhe para ficar comigo Logo lhe disse qual era o meu desejo Ela sorriu ao olhar a sua boca Eu quis roubar-lhe um beijo E então pedi-lhe para casar comigo E prometi-lhe que a faria feliz Ela aceitou Agradecia a Deus por ouvir minhas orações A cada dia eu só sonho mais com ela A cada momento e a cada dia eu penso nela Estou preso ao seu olhar Estou-me a apaixonar Eu acho que já não vivo sem ela Marcámos um encontro para falar Sentados naquela mesa de bar Troquei na sua mão Um sorriso soltou Sentiu o palpitar do coração E então pedi-lhe para ficar comigo Logo lhe disse qual era o meu desejo Ela sorriu ao olhar a sua boca Eu quis roubar-lhe um beijo E então pedi-lhe para casar comigo E prometi-lhe que a faria feliz Ela aceitou Agradecia a Deus por ouvir minhas orações Então pedi-lhe para ficar comigo Logo lhe disse Logo lhe disse qual era o meu desejo Ela sorriu Ela sorriu ao olhar a sua boca Eu quis roubar-lhe um beijo E então pedi-lhe para casar comigo E prometi-lhe que a faria feliz Ela aceitou Ela aceitou Agradecia a Deus por ouvir minhas orações Agradecia a Deus por ouvir minhas orações Toda a vida eu sonhei Encontrar um grande amor Que estivesse ao meu lado E me amasse como eu sou Aceitasse os meus erros Como eu aceitaria os seus Que me amasse sem ter medos E sermos felizes talvez Foi então que te conheci E fiquei louco para te amar Se és minha alma gêmea Se és minha alma gêmea Só a ti vou me entregar És a minha alma gêmea A mulher que eu quero És o fruto proibido Aquele que eu venero Já que te encontrei Eu vou voltar ao passado E faço tudo E faço tudo para ficar ao teu lado És a minha alma gêmea És por quem eu escolhi És a mulher perfeita Que eu quero para mim Só a ti vou entregar Este meu coração Só ao teu lado eu encontro a razão És a minha alma gêmea Toda a vida eu sonhei Encontrar um grande amor Que estivesse ao meu lado E me amasse como eu sou Aceitasse os meus erros Como eu aceitaria os seus Que me amasse sem ter medos E sermos felizes talvez Foi então que te conheci E fiquei louco para te amar Se és minha alma gêmea Só a ti vou me entregar És a minha alma gêmea A mulher que eu quero És o fruto proibido Aquele que eu venero Já que te encontrei Eu vou voltar ao passado E faço tudo para ficar ao teu lado És a minha alma gêmea És por quem eu escolhi És a mulher perfeita Que eu quero para mim Só a ti vou entregar Este meu coração Só ao teu lado eu encontro a razão És a minha alma gêmea És a minha alma gêmea És a minha alma gêmea A mulher que eu quero És o fruto proibido Aquele que eu venero Já que te encontrei Eu vou voltar ao passado E faço tudo para ficar ao teu lado E faço tudo para ficar ao teu lado És a minha alma gêmea És por quem eu escolhi És a mulher perfeita Que eu quero para mim Só a ti vou entregar Este meu coração Só ao teu lado Só ao teu lado eu encontro a razão És a minha alma gêmea Oh 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 Nosso amor já sofreu tanto Com a nossa separação Eu dou voltas e mais voltas Não encontro a solução Já desentamos de tudo um pouco Para voltar à nossa vida a dois Aquela que sempre sonhámos Mas sempre vem a guerra depois Só te peço que me deixes Ser pai presente ao nosso filho Ele não é o culpado Por mudarmos nosso caminho Era só tu mulher Quem me dava tudo o que eu queria Sei que ao teu lado era mais feliz Nada trocaria pelo nosso amor Era só tu mulher Quem alegrava o meu dia a dia Pensava sem ti já não viveria Porque tudo o que eu mais queria Era o teu amor Nosso amor já sofreu tanto Com a nossa separação Eu dou voltas e mais voltas Não encontro a solução Já desentamos de tudo um pouco Para voltar à nossa vida a dois Aquela que sempre sonhámos Mas sempre vem a guerra depois Só te peço que me deixes Ser pai presente ao nosso filho Ele não é o culpado Por mudarmos nosso caminho Era só tu mulher Quem me dava tudo o que eu queria Sei que ao teu lado era mais feliz Nada trocaria pelo nosso amor Era só tu mulher Quem alegrava o meu dia a dia Pensava sem ti já não viveria Porque tudo o que eu mais queria Era o teu amor Era só tu mulher Quem me dava tudo o que eu queria Sei que ao teu lado era mais feliz Nada trocaria pelo nosso amor Era só tu mulher Quem alegrava o meu dia a dia Pensava sem ti já não viveria Porque tudo o que eu mais queria Era o teu amor Nesta nossa relação Sofri eu, sofreste tu Nada havia por fazer Já fomos os dois em um Se erraste eu errei Perdoaste, perdoei Mas nada vale de nada Sem te ter perto de mim Caminhando sem destino E sem pensar na razão Eu jamais queria ouvir A voz do meu coração Vou seguir a minha vida E curar a minha dor Seguirei o meu caminho Seja lá ele qual for Eu vou curar Este pobre coração Que viveu na ilusão Que viveu na ilusão E tanto chorou por ti Eu vou curar Esta ferida que arde em mim Não quero mais viver assim Um dia vou voltar a amar Eu vou curar Este pobre coração Que viveu na ilusão E tanto chorou por ti Eu vou curar Esta ferida que arde em mim Não quero mais viver assim Um dia vou voltar a amar Nesta nossa relação Sofri ou sofreste tu Nada havia por fazer Já fomos os dois em um Se erraste eu errei Perdoaste, perdoei Mas nada vale de nada Sem te ter perto de mim Caminhando sem destino E sem pensar na razão Eu jamais queria ouvir A voz do meu coração Vou seguir a minha vida E curar a minha dor Seguirei o meu caminho Seja lá ele qual for Eu vou curar Este pobre coração Que viveu na ilusão E tanto chorou por ti Eu vou curar Esta ferida que arde em mim Não quero mais viver assim Um dia vou voltar a amar Eu vou curar Este pobre coração Que viveu na ilusão E tanto chorou por ti Eu vou curar Esta ferida que arde em mim Não quero mais viver assim Um dia vou voltar a amar Eu vou curar Este pobre coração Que viveu na ilusão E tanto chorou por ti Eu vou curar Esta ferida que arde em mim Não quero mais viver assim Um dia vou voltar a amar Eu vou curar Este pobre coração Que viveu na ilusão E tanto chorou por ti Eu vou curar Esta ferida que arde em mim Não quero mais viver assim Não quero mais viver assim Um dia vou voltar a amar Eu vou curar Esta ferida que arde em mim Não quero mais viver assim Um dia vou voltar a amar Nunca pensei em te perder Só pensava estar contigo O destino me atraiçou Fui perdendo o teu carinho Mesmo assim não desisti De tentar tudo por tudo Hoje sempre quero ficar ao teu lado Ainda tenho a esperança De voltar a ter-te aqui Ainda guardo as lembranças Que contigo fui feliz Sei que no passado errei Mas também eu já mudei Para ficar contigo Quero-te ao meu lado Amor Vivo sempre contigo Ao teu lado Amor Só assim eu consigo Controlar a dor Quero ser mais que teu amigo Fica comigo Quero-te ao meu lado Amor Para tudo estar contigo Ao teu lado Amor Ser o teu porto de abrigo Ao teu lado Amor Só assim eu consigo Controlar a dor Nunca pensei em te perder Só pensava estar contigo O destino O destino me traiçoou Fui perdendo o teu carinho Mesmo assim não desisti De tentar tudo por tudo Hoje sempre quero ficar ao teu lado Ainda tenho a esperança De voltar a ter-te aqui Ainda guardo as lembranças Que contigo fui feliz Sei que no passado errei Mas também eu já mudei Mas também eu já mudei Para ficar contigo Quero-te ao meu lado Amor Vivo sempre contigo Ao teu lado Amor Só assim eu consigo Controlar a dor Quero ser mais que teu amigo Fica comigo Quero-te ao meu lado Quero-te ao meu lado Amor Para tudo estar contigo Ao teu lado Amor Ser o teu porto de abrigo Ao teu lado Amor Só assim eu consigo Controlar a dor Amor Quero-te ao meu lado Amor Vivo sempre contigo Ao teu lado Amor Só assim eu consigo Controlar a dor Quero ser mais que teu amigo Fica comigo Quero-te ao meu lado Amor Para tudo estar contigo Ao teu lado Amor Ser o teu porto de abrigo Ao teu lado Amor Só assim eu consigo Controlar a dor Amor 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 Nascerá uma história de amor Que nasceu em mim Quando tu chegaste O céu ganhou logo mais cor Quando eu te vi No meu coração entraste Falámos durante algum tempo Os dias foram passando Ficando bem melhores Hoje vejo-te ir embora Vejo destruído Um dos maiores amores Eu guardo os bons momentos Que vivi contigo As férias que nós Sempre passámos juntos A nossa família unida Eu sonhava que era para sempre Ternuras de amor Que nós dois partilhámos Momentos de dor Que juntos chorámos Nossa união fiel e verdadeira Ficará para sempre Hoje vou seguindo o meu caminho Agora sozinho Mas sempre pensando em ti As saudades que eu tenho tuas Vejo-te nas ruas E tu nem olhas para mim Desejo-te o melhor do mundo O sentimento profundo O sentimento profundo Só quero o melhor para ti Estarei sempre aqui ao teu lado Basta me chamares Que eu corro para ti Eu guardo os bons momentos Que vivi contigo As férias que nós Sempre passámos juntos A nossa família unida Eu sonhava que era para sempre Ternuras de amor Que nós dois partilhámos Momentos de dor Que juntos chorámos Nossa união fiel e verdadeira Ficará para sempre Eu guardo os bons momentos Que vivi contigo As férias que nós Sempre passámos juntos A nossa família unida Eu sonhava que era para sempre Ternuras de amor Que nós dois partilhámos Momentos de dor Que juntos chorámos Nossa união fiel e verdadeira Ficará para sempre Nossa união fiel e verdadeira Ficará para sempre Ficará para sempre Ficará para sempre Aqui triste e sem saída Agora sei que o teu amor Era mentira Já não suporto mais viver Com tanta dor Vou seguir Pedi encontrar o amor Que me faça sorrir Não adiante Ficar preso nesta vida Pois fui o único Que alguma vez amou Vai passar Sei que um dia Voltarei de novo a amar E estas lágrimas Um dia vou secar Por mais que te ame Não te quero mais em mim Vou arrancar Os sentimentos do meu peito Apagar Um novo rumo Eu vou dar à minha vida Pois só assim Conseguirei viver sem ti Foste embora Me deixaste aqui Triste e sem saída Agora sei que o teu amor Era mentira Já não suporto mais viver Com tanta dor Vou seguir E de encontrar o amor Que me faça sorrir Não adiante Ficar preso nesta vida Pois fui o único Que alguma vez amou Vai passar Sei que um dia Voltarei de novo a amar E estas lágrimas Um dia vou secar Por mais que te ame Não te quero mais em mim Vou arrancar Os sentimentos do meu peito Apagar Um novo rumo Eu vou dar à minha vida Pois só assim Conseguirei viver sem ti Vai passar Sei que um dia Voltarei de novo a amar E estas lágrimas Um dia vou secar Por mais que te ame Não te quero mais em mim Vou arrancar Os sentimentos do meu peito Apagar Um novo rumo Eu vou dar à minha vida Pois só assim Conseguirei viver sem ti Vai passar Sei que um dia Voltarei de novo a amar E estas lágrimas Um dia vou secar Por mais que te ame Por mais que te ame Não te quero mais em mim Vou arrancar Os sentimentos do meu peito Apagar Um novo rumo Eu vou dar à minha vida Pois só assim Conseguirei viver sem ti Por mais que te ame Nas ondas do teu corpo eu me deixo embalar Sinto que por ti eu me estou a apaixonar Dizes palavras loucas só para me conquistar Juntamos as nossas bocas em mil beijos sem respirar Entramos nesta paixão que nos faz enlouquecer O meu coração quase dói de tanto bater Sinto um calor no peito que arde-te ou fudir E eu fico assim sem jeito quando estás comigo aqui Nas ondas do teu corpo são mar de fantasia Tudo que o dia a dia eu quero para mim Nas ondas do teu corpo são mar do meu desejo São ondas que eu beijo quero todas para mim Nas ondas do teu corpo são mar do meu desejo São ondas que eu beijo quero todas para mim Nunca pensei em te perder só pensava estar contigo O destino me atraiçou fui perdendo o teu carinho Mesmo assim não desisti de tentar tudo por tudo Hoje sempre quero ficar ao teu lado Hoje sempre quero ficar ao teu lado Ainda tenho a esperança de voltar a ter-te aqui Ainda guardo as lembranças que contigo fui feliz Sei que no passado errei Mas também eu já mudei para ficar contigo Quero-te ao teu lado Quero-te ao meu lado amor Vivo sempre contigo ao teu lado amor Só assim eu consigo controlar a dor Quero ser mais que teu amigo Fica comigo Quero-te ao meu lado amor Para tudo estar contigo ao teu lado amor Quero ser o teu porto de abrigo ao teu lado amor Só assim eu consigo controlar a dor Eu não fiz mal a ninguém Já ninguém me queria ouvir Com quem eu irei falar Mais nada quero pedir Só quero desabafar E arrancar a dor que tenho no meu peito Ai no meu peito Minha vida é mesmo assim E ninguém já quer saber Mas se fui eu que errei Só queria perceber Se na vida quem errou Não tem mais o perdão Nem o amor de ninguém Ai se fiz mal alguém Não me podes condenar Porque ninguém é perfeito Já não há razão para ser Me feliz mais deste jeito Eu só quero apagar A tristeza que há em mim E por um fim Só Deus me pode julgar Ele é o ser mais perfeito Só Ele pode perdoar Na vida não há outro jeito Eu não sou mais que ninguém Sou aquele que dava a vida por ti Só Deus me pode julgar Só Deus me pode julgar Ele é o ser mais perfeito Só Ele pode perdoar Na vida não há outro jeito Eu não sou mais que ninguém Sou aquele que dava a vida por ti Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Nesta nossa relação Sofri ou sofreste tu Nada havia por fazer Já fomos os dois em um Se erraste eu errei Perdoaste, perdoei Mas nada vale de nada Sem te ter perto de mim Caminhando sem destino E sem pensar na razão Eu jamais queria ouvir A voz do meu coração Vou seguir a minha vida E curar a minha dor Seguirei o meu caminho Seja lá em qual for Eu vou curar este pobre coração Que viveu na ilusão E tanto chorou por ti Eu vou curar esta ferida que arde em mim Não quero mais viver assim Um dia vou voltar a amar Eu vou curar este pobre coração Que viveu na ilusão E tanto chorou por ti Eu vou curar esta ferida que arde em mim Não quero mais viver assim Um dia vou voltar a amar Eu me aperco em teu corpo Ao teu lado fico louco Contigo eu fico assim Contigo eu fico assim Esses teus lábios de mel O cheiro da tua pele Ficou fora de mim Ficou fora de mim Eu quero mais contigo Ser o teu porto de abrigo Levar-te à loucura E ter-te só para mim Já só quero estar contigo Sem ti nada faz sentido Vou levar esta aventura até ao fim Ai como é bom te amar Nos teus braços chegar Não quero que vais embora da nossa cama Ai como é bom te amar Do teu sabor provar És a única que acende a minha chama Ai como é bom te amar Nos teus braços chegar Não quero que vais embora da nossa cama Ai como é bom te amar Do teu sabor provar És a única que acende a minha chama A cada dia eu só sonho mais com ela Cada momento e a cada dia eu penso nela Estou presa ao seu olhar Estou-me a apaixonar Eu acho que já não vivo sem ela Marcámos um encontro para falar Sentados naquela mesa de bar Toquei na sua mão Um sorriso soltou Senti o palpitar do coração E então pedi-lhe para ficar comigo Logo lhe disse qual era o meu desejo Ela sorriu ao olhar a sua boca Eu quis roubar-lhe um beijo E então pedi-lhe para casar comigo E prometi-lhe quem faria feliz Ela aceitou Agradecia a Deus por ouvir minhas orações Agradecia a Deus por ouvir minhas orações